Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Catarina Ribeiro, para quem não me conhece, já tenho o canal há algum tempo, mas ultimamente não tenho feito absolutamente nada aqui no canal, sou sincera, não tenho tido disponibilidade, não tenho tido paciência para nada para gravar aqui os vídeos, mas pronto, estou um pouco ansiosa, mas antes de começar o vídeo vou-vos pedir mesmo para subscreverem o meu canal, partilhem os vídeos no Instagram, sigam-me no Instagram que eu vou deixar aqui a passar em baixo o meu Insta, que eu estou mais por lá do que aqui pelo Youtube na realidade, portanto peço-vos mesmo para subscreverem o canal mais uma vez, sigam-me no meu Instagram que eu estou sempre por lá e sem mais demais vamos lá ao vídeo que até eu já estou ansiosa, tipo já não gravo para o Youtube, sei lá, já nem tenho noção para aí há um ano, acho eu, não tenho a certeza, mas para aí há um ano ou meio ano mais ou menos já nem tenho bem noção e pronto, vou-vos mostrar aqui umas roupinhas que comprei nos saldos, outras que não estavam em saldos, mas já juntei algumas peças, claro que não comprei isto tudo no mesmo dia, fui juntando e decidi agora fazer aqui o vídeo porque realmente são peças muito fofinhas e pronto, vamos lá sem mais demoras ao vídeo. Pronto, a primeira peça que eu vou-vos mostrar antes que me esqueça é este corpete, que ele é muito simples, eu vou-vos mostrar mais perto, ele custou R$ 12,99, é da Stradivarius e eu comprei no tamanho S. Para mais corpetos, tenho aqui mais dois que são super fofos, agora esta moda eu acho que é super giro, eu adoro mesmo, fica tipo mesmo fofo o look e acho que dá logo toda a diferença um corpete e fica assim super elegante e super fofinho e amoroso. Pronto, eu tenho aqui um que também já comprei há algum tempo, ele não está em saldos, ele custou R$ 19,99 e eu comprei o tamanho 32 e ele é da Bershka, ele também é muito fofinho mesmo, é assim, tem assim estas molinhas em baixo, é super querido, assim estes aramezinhos para focar mesmo direitinho no corpo. As alcinhas são assim bem mais larguinhas, eu adoro mesmo, e depois tem este elástico assim atrás, que ele é muito giro, ele senta muito bem, já a utilizei imensas vezes, depois vou deixar um vídeo também a passar para vocês verem. Tenho este também em branco, que é super lindo, ele é da Zara, ele é super giro, ele é assim, o material dele é assim bem grossinho, é assim mais tipo ganga, mas em branco é muito giro mesmo, tem assim um feixinho atrás e eu comprei no tamanho XS, porque ele veste um bocadinho maior do que os outros, este é o tamanho XS, é da Zara e custou também R$ 12,99 em saldos, ele é mesmo fofo. Depois vou deixar o vídeo a passar vestido para vocês verem. Depois, de tops, tenho aqui um topzinho também super giro, que também comprei em saldos, que ele faz assim estas alças assim em cima, super fofas também, depois eu deixo um vídeozinho também a passar. E ele custou R$ 7,99 e é da Poole Beer e custou R$ 7,99 e eu comprei o tamanho do XS, ele também veste super bem e eu gosto sempre de ter uns tops pretos assim super diferentes, porque ficam bem com tudo e ele é realmente muito giro e não é assim muito curto, ele fica mesmo muito bem também. Depois, tenho também, vamos mostrar aqui os saltos primeiro. Da Stradivarius, tenho aqui umas calças que eu comprei, sou sincera, ainda nem as experimentei, eu comprei o tamanho do 32 porque agora eu emagreci um bocadinho e elas custaram R$ 15,99 e são da Stradivarius. Elas são bem giras, são assim um castanhozinho, um bege mais forte e no fundo elas são assim com estes farpares, digamos, são assim bem giras e são uma cinta que parece-me bem subida, depois também vou experimentar para vocês verem. E custaram R$ 15,99, já não me recordo se disse, não gravar há muito tempo é o que dá, mas elas são mesmo super giras e a minha ideia é utilizar este corpete com as calças. Ainda não experimentei para ver se ficam bem, até já deixei uma foto no Insta e acho que vai ficar super giro. De Stradivarius também comprei este blazer super lindo, eu adoro blazers para quem me conhece e quem me segue sabe que eu adoro blazers. Tenho estado um bocadinho parada também nas redes sociais, mas agora voltei, não sei, veio força não sei de onde e realmente tenho mesmo que continuar. Olhem, este blazer eu vou explicar, ele é super lindo, ele é da H&M, ele é muito giro e também tem aqui uns pormenorzinhos na manga, ao fundo da manga tem uns botõezinhos também, só tem um botão à frente e tem assim um bolso também. Ele é super lindo e é assim um tecido bem fresquinho agora para o verão, assim para sairmos à noite e ele, vocês não vão acreditar, tipo quem tem a aplicação da H&M, não sei se vocês sabem, tem muitas mais vantagens, tem descontos ao longo do mês, que vão aparecendo, acumula pontos e eu tinha um desconto de 4€ e ainda tinha acho que era 15% de desconto também por ter a aplicação. E ficou, vocês não vão acreditar quanto é que isto ficou, tipo ficou 10,99€, ele estava em saldos e ainda consegui ter mais desconto e acho que ele era de 16,99€ e consegui tirá-lo por 10,99€, portanto instalem a aplicação da H&M porque vale mesmo muito a pena e a melhor parte é que não pagamos porte se comprarmos online, é super fixe. E eu comprei este blazer no tamanho S, ele assenta muito bem também, eu gosto muito desta cor, é super fina, estes sons assim, nudes, são lindos. Depois de casaco também comprei um casaquinho cor-de-rosa porque eu ando assim um bocadinho viciada em rosa, adoro cor-de-rosa e este rosa é mesmo super lindo e este casaco não estava em saldos, mas mesmo assim acho que não foi um preço assim muito exorbitante, custou 25,95€ e eu comprei o tamanho XS e ele é da Zara, ele é mesmo lindo, tipo a sério, eu adorei este casaco quando eu vi, tive que trazer. Isto até foi antes dos saldos, mas acho que ainda há, mas eu vou deixar os links todos na descrição do vídeo e se houver algum problema podem sempre mandar uma mensagem que já sabem que eu respondo. Pronto, ele é super lindo, só tem assim um bolso de lado e tem estes botões assim de tons de castanhos, eu acho que ele é mesmo fofo agora até para o verão para sair assim à noite, temos que levar sempre um casaquinho ou um dia mais fresquinho, fica super bem. Depois, o que é que eu comprei mais? Comprei aqui da Bifunky, que também já é uma loja que vocês já conhecem, que eu costumo também fazer os direitos, ajudar nos direitos lá da loja e tem coisas super lindas, peças super lindas mesmo e comprei lá esta mala também cor-de-rosa, super gira, ela é muito querida mesmo, ela é assim, tem assim a alça-tiracol que dá para regular e ela é assim, um rosa bem lindo mesmo e ela custou por volta, acho que foi R$17,99 se não me engano, mas já a comprei há algum tempo, já nem sei. E também tem outras cores, meninas, portanto corram, eu vou deixar identificado tudo na descrição e corram, ela é mesmo linda. Para além da mala da Bifunky também tenho estas calcinhas, também quem me segue no Instagram já viu por lá, elas são super lindas, tem assim este cintinho também, super gira agora para o verão e são assim super confortáveis e são larinhas ao fundo, elas são mesmo queridas, eu adoro esta parte e atrás não tem bolso, elas são bem giras e elas custaram R$29,99, eu comprei o tamanho 34, assim é um mais pequenino e é o XS, equivale ao XS e elas são super lindas, meninas, são muito queridas e fica muito fofo. E por último, que eu não quero também tornar o vídeo assim muito secante, comprei estas sapatilhas que eu também já as comprei há algum tempo, mas vou vos mostrar aqui no vídeo, que elas são super lindas, são as New Balance, elas custaram R$99,90 se não me engano e a página de onde eu mandei vir foi da Labraders, também vou deixar aqui na descrição, elas calçam o tamanho, eu calço 37, elas são também 37, elas são bem confortáveis, sou sincera e são super lindas, estas cores são de verão completamente, eu adoro e adorei mesmo, tenho utilizado também algumas vezes e são super confortáveis, não transpiro o pé nem nada, são muito giras mesmo. Também vou deixar identificado o site em baixo na descrição. Já sabem que se precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, podem sempre mandar mensagem, que eu tenho todo o gosto em responder-vos e pronto, o vídeo terminou, já não vos vou chatear mais, é um vídeo assim bem rápido, porque acho que aqueles vídeos que eu fazia antes assim, acho que vou começar a fazer assim mais peninos, porque os vídeos que eu fazia antes eram assim bem secantes, é verdade. E pronto, olhem, eu espero que vocês tenham gostado, vou tentar pôr mais vídeos, não prometo, porque eu às vezes tenho vontade, outras vezes não tenho, sou sincera. E eu espero que vocês tenham gostado, vou vos pedir mais uma vez para subscrever o canal, que é mesmo muito importante para mim. Se gostam deste tipo de vídeos, deixem um gosto e deixem nos comentários alguns vídeos que gostavam que eu trouxesse aqui ao canal, sem ser assim tipo de compras. E pronto, olhem, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON